Como é? Ainda quer que agradeça a essa zila idiota? É isso aí, Trô. Ela nos salvou ainda que não tenha se dado conta disso. Azul se já com fome. E ainda quer que eu deva um favor a elas? Sim. E nem preciso lembrar você que é pai de uma outra zila. Agora que estamos vivos, você me deve aquele favor, ouviu? Tá bem. Me lembre disso quando estiver perto dos 15 anos. Tá. Ei. Que barulho foi esse? Consegui desentalar ela. Mas a que preço? Puta que pariu. É. Sempre podemos contar com o Jorge. Certo. Posso saber que confusão é essa? O seu marido é um criminoso. Mandou aqueles piratas polo irem à praia. E está colocando a vida de todos com uma bomba que ele colocou lá dentro. Aquilo? Ah, é só uma bomba falsa que ele sempre leva para assustar os outros. É. O Trump adora fazer essas brincadeiras de mau gosto. Não teve a menor graça. Ele vai em cana. Eu estava procurando crianças sem roupa, mas eu esqueci qual era a razão. Isso não vem ao caso. Tem algumas pessoas que precisa prender. Sabe, vi algo estranho. Vi um sujeito de barba verde correr para o mato. Ah, nada como um banho e uma descabelada de palhaço para animar a gente. E pelo meu rapo doendo, vejo que seu bom humor voltou ao normal. É isso aí, querido Johnstim. Mauricinha voltou com tudo. Estou curioso. Que fim levaram aqueles piratas? Bem, eles tentaram fuder com os outros, mas no final, acabaram fudidos. Para ser um pirata de verdade, precisa ser duro. E bastante grosso. Veja, alguém acertou aquele barco pirata. E agora ele está afundando. Caralho. E fizeram um baita rombo. E para conseguir uma porra deles, deve ter usado um baita canhão. Daqueles bem grandes, Penelope e Linda. Onde vocês estiveram esse tempo todo? Sabe, nós e uma amiguinha nossa estávamos brincando de pirata. Mas uma certa pessoa se empolgou e estragou toda a diversão. Enquanto estavam fazendo suas besteiras, piratas apareceram e fizeram reféns. Está vendo, Linda? Nem tudo está perdido. Se dermos um pau naqueles piratas, a Eva vai ficar agradecida. Vai ser um surubão da porra essa noite. Estou cheia do tesão. Ah, preciso avisar que a Cocôsila está lá dentro. E pelo jeito, andou um chorando. E lá se foi nosso tesão.